No ano passado, a revista Science, que é uma das mais respeitadas do mundo, considerou um medicamento usado para tratar obesidade uma das grandes inovações recentes da ciência. Ele também passou a ser usado por pessoas que querem apenas perder uns quilos e aqui no Brasil se tornou o remédio que mais movimentou dinheiro nas farmácias. Mas afinal, por que essa canetinha é tão cobiçada e virou febre nas redes sociais? Muita gente diria que este prato não enche barriga, mas Natasha, 29 anos, tem um foco. A foto postada nas redes sociais ganha 152 curtidas e alguns comentários de incentivo. Mas o que faz sucesso mesmo é publicação de corpo inteiro sequinho, magra, com elogios pipocando por causa da aparência, Natasha, que mora em Tatuí, interior de São Paulo, nem termina de comer o pouco que tinha no prato. Eu mudei todo o meu hábito alimentar por conta do remédio, eu não sinto mais fome. O remédio que está ajudando Natasha a ter pouca vontade de comer é vendido em forma de uma caneta e é aplicado geralmente na barriga. Com um pedacinho de chocolate eu já fico satisfeita, uma cervejinha também. Eu notei nas redes sociais algumas influenciadoras que também estavam perdendo peso com dieta, com academia, mas que era um período meio curto, então eu desconfiei que também fizessem o uso do medicamento. De tão febre que virou mundialmente, a farmacêutica que inventou essa canetinha desbancou a líder europeia e toda poderosa fabricante de bolsas e malas de viagem de luxo. Novo Nordisk é a empresa mais valiosa da Europa. Ela tirou o trono da Louis Vuitton. Em 480 bilhões de dólares, o PIB da Dinamarca sem a indústria farmacêutica teria sido menos meio nos primeiros nove meses de 2023. E o PIB cheio total foi 1,3% para cima. Uma diferença muito grande, né? O medicamento semaglutida, que veio da Dinamarca, começou a ser vendido em 2019 no Brasil para o tratamento de diabetes tipo 2. Depois, passou a ser usado pelos médicos também para tratar a obesidade. A semaglutida, assim como outros medicamentos da mesma classe, eles são semelhantes ao hormônio GLP-1, que é o hormônio que a gente produz no intestino depois de uma refeição. Então ele vai no estômago, segura um pouco mais a comida lá, então isso dá uma sensação de saciedade. Ela é diferente dos medicamentos mais antigos, porque eles agiam via serotonina, noradrenalina, e isso poderia ter impacto tanto no humor, quanto também em termos de frequência cardíaca. Elas conseguem, pela primeira vez, perdas médias de peso acima de 15%. Os medicamentos mais antigos, se chegavam a 10% na média, já era considerado um resultado extraordinário. Tem outros medicamentos surgindo que vão conseguir resultados acima de 20% do peso. Só que um detalhe limita para algumas poucas pessoas essa descoberta da ciência. Uma caneta vendida facilmente sem receita nas farmácias custa, em média, mil reais. Tem pacientes que usam mais de uma por mês. Nesse ano agora de 2024, o medicamento vai diminuir de preço? Não existe uma previsão de redução de preço da medicação. Hoje o que nós vivemos é uma situação de não conseguir entregar toda a medicação que o mercado demanda, e isso não é apenas no Brasil, mas no mundo todo. O médico-liz está lá, tem uma solução para você. Você tem que tomar essa medicação. E aí você vai ver a medicação custar mil e pouco reais, e é só me receber 800 para você comer, para você apagar a luz, para você viver. Tem como. Estela, 33 anos, de Itajaí, Santa Catarina, representa muitos brasileiros com obesidade. A obesidade é uma doença que cresce mais a prevalência em pessoas de nível socioeconômico mais baixo. Então, essas pessoas, elas não têm acesso à medicação. A doença atinge mais de 20% da nossa população. O paciente, ele é responsabilizado por ter a condição, e ele também é responsabilizado por resolver sozinho, só com força de vontade. Se fosse simples, a gente não teria essa epidemia de obesidade. Se perder 20, 30 quilos fosse fácil, então perder 2 quilos seria só respirar. Não tinha outra opção para mim. A outra opção seria eu vegetar em cima de uma cama até morrer. Um dia eu acordei, eu falei, eu vou sair, e vai ser hoje. E aí eu botei a cara no Instagram e fui. Com uma vaquinha online, a Estela conseguiu comprar uma caneta. Depois, apareceram outras pessoas para ajudar com mais quatro. Você estava pesando quanto? 220 quilos. Com a caneta, com essa medicação, você foi para quanto? Eu fui para 181. Eu quero vida, vida. Vida, saúde. É isso. E você está conseguindo tudo isso? Agora eu estou conseguindo. Graças a Deus. Ano passado, ela fez uma cirurgia bariátrica, e agora pesa 154 quilos. E é nessa quantidade, normalmente, que você come agora? Menos até. Você nem está mais aguentando agora ainda. Estou vendo. Em vez de tomar água, eu tomava refrigerante. Eu dormia com um litro de refrigerante do lado. Nunca consigo tomar mais. O estudo de uma empresa global de serviço financeiro estimou que, até 2035, 7% dos americanos, que estão entre os mais obesos do mundo, estarão usando a canetinha. Isso vai mudar significativamente o consumo. Segundo projeções dessa pesquisa, essas pessoas vão comer menos alimentos com alto teor de açúcar e gordura. Uma das maiores redes de supermercados dos Estados Unidos e do mundo chegou a declarar no passado que já estava percebendo essa mudança. Observar que teve uma redução no consumo de calorias dos consumidores, só que eles estavam gastando mais com produtos saudáveis, até pezinhos de academia, roupas de academia. Agora, o alimento saudável, ele é mais caro, não é? Meu Deus, aí também eu tive outro problema. Como é que você faz daí? Aí, uma prima que ia no mercado trazia um iogurte, zero açúcar. Uma vizinha que ia no mercado lembrava de mim trazia um suco. E é assim. Se a obesidade vem crescendo mais em população de baixa renda, isso se deve muito ao fato de que alimentos de baixo poder nutricional tendem a ser mais baratos. Isso é perverso e a gente precisa evoluir para, num futuro breve, termos opções disponíveis para obesidade no Sistema Único de Saúde. E eu não estou nem falando desta medicação, não tem nenhuma medicação para obesidade no Sistema Único de Saúde. Para muita gente que sofre de obesidade, uma doença crônica, os médicos prescrevem uso contínuo do remédio. Mas é comum hoje o uso temporário, apenas para perder uns 2, 3 quilos. Fiz agora em janeiro, numa viagem de 10 dias, e eu acabei me descontrolando na comida e no álcool. Eu cheguei com uns 3 quilinhos a mais do meu peso, eu procurei meu endócrino e eu pedi para ele novamente o remédio que eu já fazia o uso. E eu já comecei a tomar, agora eu já estou conseguindo voltar ao que eu estava em dezembro. Natasha não é a única, nem a primeira a se incomodar com 3 quilos a mais. Vamos ser sinceros, né? Antes que você aponte o dedo, puxe na memória a última vez que você pensou rapidamente em perder alguns quilinhos. Essa obsessão pelo corpo magro é torturante e atinge principalmente nós, mulheres. Não é de agora, vem de séculos e séculos. O livro A Tirania das Dietas, 2 mil anos de luta contra o peso, da historiadora britânica Louise Foxcroft, fala de regimes desde a época de Hipócrates, o médico grego que viveu antes de Cristo, e é considerado o pai da medicina, até as dietas de hoje. Este doutor em psicologia usou o livro para escrever uma tese sobre o assunto. Mais ou menos da década de 1910, 1920, nós temos alguns fenômenos culturais, econômicos, sociais, em relação principalmente às mulheres. O mercado percebe que remodelar esse corpo era algo extremamente rentável. Então você começa ali um processo de criação de padrões. E hoje em dia qual que é o padrão? Não é só o corpo magro. É o corpo magro, com músculos aparentes, barriga sarada. É o padrão das redes sociais, que não existe. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Depois que eu engravidei, eu fiquei um tempo insatisfeita com o meu corpo, né? A autoestima minha caiu. E foi aí que eu resolvi procurar ajuda médica, para mim tomar um medicamento, que me ajudou a emagrecer. E daí logo em seguida eu já procurei a parte estética, né? Eu trouxe para o médico algumas opções de algumas influenciadoras que eu queria ficar parecida com elas. Eu acabei gastando com todos os procedimentos estéticos, eu acho que em torno de uns 150 mil, contando já com remédio. Nas últimas semanas eu não passo um único dia sem que uma paciente venha reportando que depois do uso dessas medicações, notou como se fosse esse derretimento, uma perda muito rápida de peso, ele perde compartimentos de gordura, tanto de corpo quanto de rosto. E a gordura, para nós, é um tecido importante de sustentação da pele. São queixas relacionadas à flacidez de pele. Nesta academia em São Paulo, com mensalidade que chega a quase 2 mil reais, está cheio de alunos usando a canetinha. De cada 10 alunos, quantos estão tomando a canetinha? Por volta de 6 a 7 pessoas, principalmente nessa época do verão. Quero tomar para o carnaval, eu tenho um casamento, quero ficar magra para o casamento da minha amiga. Até mesmo a própria noiva, meu, preciso estar magra, eu preciso saber o que você está fazendo para entender. Já tive alunas minhas que não me falaram o que estavam tomando e aí, consequentemente, ficou passando mal, passando mal. Eu usava, usei todas elas, no meu caso eu não conseguia fazer atividade porque eu estava muito acima do peso. Me ajudou muito a dar o start. A gente está numa época do mundo que todo mundo julga tudo. Ai, nossa, você não precisa. Mas eu sei se eu preciso ou não. Eu sei se eu estou satisfeita com o meu corpo ou não. Eu sei se eu quero perder mais um quilo ou não. O remédio é considerado seguro, mas não há estudos apontando os riscos em pessoas que querem perder pouco peso. Não tenho testes em pacientes que não têm o diagnóstico de diabetes tipo 2 ou o diagnóstico de obesidade ou sobrepeso com alguma doença causada pelo excesso de peso. Ah, então eu não posso afirmar a segurança da semaglutida em pacientes fora desse contexto. Nessa pessoa que só quer perder alguns quilos, parar de usar a medicação, ela não vai conseguir manter. Vai aumentar a fome e vai acabar pensando em usar esse remédio a longo prazo. Cria uma dependência psicológica nesse sentido. Vamos deixar claro, não é uma dependência física. O remédio não causa dependência física. No Brasil, em 2021, o remédio foi o que mais faturou dinheiro de acordo com a Associação de Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Recentemente, a Anvisa identificou lotes falsos de medicamentos no mercado. Nas redes sociais, não faltam propagandas do produto, feitas inclusive por farmácias. Como muitas farmácias não exigem receita, algumas pessoas acabam se automedicando e ainda ensinam na internet como turbinar as aplicações. Elas acabam utilizando muitas vezes de forma inadequada e levando ao aparecimento de efeitos colaterais mais intensos, como náuseas, até vômitos. Eu já tive uma paciente que não conseguia praticamente nem tomar mais água, porque ela teve uma série de efeitos decorrentes dessa superdosagem. No caso dela, era uma automedicação. A mulher que emagrece no ambiente das redes sociais, mas também no ambiente real, que ela é enaltecida. Olha, você emagreceu, como você está bonita. Magreza atrelada a sucesso, alegria, felicidade, jovialidade, sensualidade. É claro que eu quero ter aquele padrão também. Isso só vai melhorar quando nós, enquanto sociedade, mas também enquanto ser humano, pararmos de falar do corpo do outro. Antes desse medicamento, tentei com um nutricionista também, várias dietas. Nada funcionava, nada. Aí eu estava muito infeliz com o meu corpo e nisso eu acabava descontando na comida, entendeu? Eu cheguei a pesar quase 90 quilos. Eu tive muitas críticas, muitos julgamentos. Ah, ela engordou, não está ficando legal aquela roupa nela. Nós estamos criando uma massa de mulheres insatisfeitas com o próprio corpo. Isso tem riscos, como os transtornos alimentares, depressão, ansiedade, entre tantos outros. Há atualmente estudos que mostram que crianças com oito anos de idade já estão insatisfeitas com o próprio corpo. É claro que a pressão recai exatamente sobre o diferente. O que o padrão faz, Juliana? Ele silencia o diferente. Muitas vezes ele ridiculariza o diferente. Quando eu postei falando sobre a história e postei o link da vaquinha e pedi para que as pessoas me ajudassem doando, muitas pessoas disseram que o dinheiro era para comprar meu caixão, que eu já ia morrer e que ninguém mandou eu comer demais. Que era para eu ter visto isso antes. Desculpa. Não precisa pedir desculpa, não. Você pode voltar a hora que você quiser falar. Porque quando eu lembro, é difícil, porque eu não conseguia fazer nada. Eu passava noites e noites sentada na cama. A dona Cláudia, mãe da Estela, também precisa do medicamento. Também não tem dinheiro, mas se recusa a fazer vaquinha depois dos absurdos que a filha ouviu. A cada crítica, a cada palavra dolorosa que magoava ela, me magoava também. Aquelas fotos dela, ela na cama, ela em pé, sabe? Abrindo o coração dela e ouvindo coisas duras, porque não é fácil a pessoa se expor. Não é. Por que a senhora não quer fazer a vaquinha? Tem que fazer foto, tem que aturar as críticas, aturar isso, aturar aquilo. São coisas que eu não quero ouvir. Então, eu acho que assim, eu prefiro não.